Há 85 milhões de anos, o Estreito de Bering fechou-se, isolando as águas em resfriamento dos mares do norte. Até então, a vida marinha das águas do Golfo do Atlântico e aquelas do Oceano Pacífico diferiam grandemente devido às variações de temperatura dessas duas massas de água, as quais agora se tornavam uniformes. Os depósitos de calcário glaucônito deram nome a esse período. As sedimentações dessas épocas são variegadas, consistindo de giz, xisto, arenito e pequenas porções de calcário, junto com o carvão inferior ou lignita, e em muitas regiões contém petróleo. Essas camadas têm uma espessura que varia de 60 metros, em alguns locais, até 3.000 metros, na parte oeste da América do Norte e numerosa em localidades europeias. Esses depósitos podem ser observados nas inclinações deformadas das bases do lado leste das montanhas rochosas. Em todo o mundo, esses extratos encontram-se permeados de giz e tais camadas porosas, semi-rochosas, recolhem a água nos seus afloramentos sinuosos, enviando-a para baixo, fornecendo desse modo suprimento de água para muitas regiões atualmente áridas na Terra. Há 80 milhões de anos, grandes perturbações ocorreram na crosta da Terra. O avanço ao oeste do movimento continental estava chegando a uma estabilização, e a energia enorme da força curva vagarosa exercida pela massa continental interior arremeteu-se sobre a linha da costa do Pacífico, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, e iniciou mudanças de repercussão profunda ao longo da costa do Pacífico na Ásia. Essa elevação de terras que circunda o Pacífico culminou nas linhas atuais de montanhas, tendo mais de 40 mil quilômetros de comprimento. E os solevantamentos de terras que acompanharam o seu nascimento foram as maiores distorções de superfície ocorridas desde o aparecimento da vida em Urântia. Os fluxos de lava, tanto acima quanto abaixo da superfície das terras, eram muito extensos e espalhados. Há 75 milhões de anos, ficou assinalado o fim das derivações continentais. Do Alasca ao Cabo Orne, a longa cordilheira de montanhas que acompanha a costa do Pacífico estava completa, mas havia ainda poucos picos. O contra-golpe da paralisação da derivação continental continuou a elevar as planícies a oeste na América do Norte, enquanto a leste, as desgastadas montanhas apalachianas da região costa do Atlântico foram projetadas diretamente para o alto, com pouca ou nenhuma inclinação de mergulho. Há 70 milhões de anos, aconteceram as distorções da crosta, ligadas à elevação máxima da região das montanhas rochosas. Um grande segmento de rocha foi empurrado, a 25 quilômetros na superfície, até a Colômbia Britânica. E ali, as rochas cambrianas foram arremessadas obliquamente para cima das camadas do Cretáceo. Na declividade leste das montanhas rochosas, perto da fronteira canadense, houve um outro empurrão espetacular. Neste, podem ser encontradas as camadas de pedra da pré-vida afastadas por sobres depósitos Cretáceos, então recentes. Essa foi uma idade de atividades vulcânicas em todo o mundo, dando nascimento a numerosos pequenos condes vulcânicos isolados. Vulcões submarinos irromperam na região submersa do Himalaia. Grande parte do resto da Ásia, incluindo a Sibéria, estava ainda sob as águas. Há 65 milhões de anos, ocorreu um dos maiores fluxos de lava de todos os tempos. As camadas de depósito desse fluxo e do anterior são encontradiças nas Américas, ao sul e ao norte da África, na Austrália e em parte da Europa. Os animais terrestres sofreram pouquíssimas mudanças, mas, por causa da imensa imersão continental, especialmente na América do Norte, multiplicaram-se rapidamente. A América do Norte foi o grande campo para a evolução dos animais terrestres dessa época, a maior parte da Europa estando sob as águas. O clima ainda era quente e uniforme. As regiões do Ártico estavam desfrutando de um clima muito semelhante ao atual na parte central e sul da América do Norte. Uma grande evolução da vida vegetal estava acontecendo. Entre as plantas terrestres, as angiospermas predominavam e muitas das árvores atuais tiveram seu primeiro aparecimento, incluindo a faia, bétula, carvalho, nogueira, falso plátano, bordo e palmeiras modernas. As frutas, as gramíneas e os cereais eram abundantes, e essas gramas com sementes e árvores serviram ao mundo das plantas do modo que os ancestrais do homem foram para o mundo animal. Os segundos em importância evolucionária apenas em relação ao aparecimento do próprio homem. Subitamente e sem uma gradação preparatória, a grande família das plantas de flores sofreu mutação. E essa nova flora logo se espalhou pelo mundo inteiro. Há 60 milhões de anos, embora os répteis terrestres estivessem em declínio, os dinossauros continuaram como os monarcas terrestres, a liderança agora sendo tomada pelos tipos menores, mais ágeis e ativos de dinossauros carnívoros da variedade dos cangurus saltadores. Contudo, algum tempo antes, havia aparecido novos tipos de dinossauros herbívoros, cujo crescimento rápido aconteceu devido ao aparecimento das famílias terrestres das gramíneas. Um desses novos dinossauros, que se alimentava de gramíneas, era um verdadeiro quadrúpede, tendo dois chifres e nos ombros uma capa em forma de manto. O tipo terrestre de tartaruga apareceu, com 6 metros de diâmetro, como também o moderno crocodilo e as cobras verdadeiras, do tipo moderno. Grandes mudanças estavam também ocorrendo nos peixes e em outras formas de vida marinha. As aves pernaltas e os pré-pássaros nadadores das idades primevas não haviam tido êxito no ar, e do mesmo modo, os dinossauros voadores também não o tiveram. Foram espécies de vida curta, logo se tornando extintas. E também ficaram submetidas à mesma condenação dos dinossauros, ou seja, à destruição, porque possuíam pouquíssima massa cerebral em relação ao tamanho do próprio corpo. Falhou essa segunda tentativa de gerar animais que pudessem navegar pela atmosfera, como falhou também a tentativa abortada de produzir mamíferos durante essa idade inaprecedente. Há 55 milhões de anos, a marcha evolucionária foi marcada pelo aparecimento súbito dos primeiros pássaros verdadeiros, animais. Uma pequena criatura semelhante a um pombo foi o ancestral de toda a vida avícola. Esse foi o terceiro tipo de criatura voadora a aparecer na Terra, e originou-se diretamente do grupo dos répteis. Não veio dos dinossauros voadores dessa época, nem dos tipos anteriores de pássaros terrestres com dentes. E assim, essa se tornou conhecida como a idade dos pássaros, bem como a do declínio dos répteis. O grande período Cretáceo estava próximo do seu fechamento, e o seu encerramento assinala o fim das grandes invasões dos mares adentro dos continentes. Isto é verdadeiro particularmente para a América do Norte, onde houvera nada menos do que 24 grandes inundações. E embora hajam ocorrido submersões subsequentes menores, nenhuma dessas pode ser comparada às extensas e longas invasões marítimas dessa idade e das precedentes. Esses períodos alternados de predomínio da Terra e do mar ocorreram em ciclos de milhões de anos. Essas elevações e afundamentos do fundo dos oceanos e níveis de terra dos continentes aconteceram segundo ritmos multimilenares. E esses mesmos movimentos de ritmos da crosta continuaram, dessa época em diante, na história da Terra, mas com frequências e extensões decrescentes.